Olá, meus inscritos lindos e bonitos! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Bom, gente, hoje eu vim aqui mostrar, cantar, né? Mais uma música pra vocês no meu canal, tá? Só que antes eu queria contar uma novidade pra vocês. Gente, eu consegui, meu sonho, sempre quis, mas nunca dava certo. E agora deu, graças a Deus, hoje. Vou começar a fazer aula de violão e de canto amanhã. Gente, tô muito feliz. Amanhã eu começo minha aula de violão, que eu queria muito fazer aula de violão pra mim estar colocando nos vídeos eu mesma tocando e eu mesma cantando, né? Porque hoje eu uso playback, né? Como eu não sei tocar ainda, então uso playback. Então, gente, hoje eu tô muito, 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 muito feliz e eu queria muito contar pra vocês isso também. Pra vocês verem, né, que realmente eu amo a música, eu gosto muito mesmo da música e eu tô tentando me aperfeiçoar, né? Pra mim tá aí cada dia melhorando e fazendo vários vídeos melhores e mais legais pra vocês, tá? Então, gente, hoje eu tô muito feliz. Espero que vocês também estejam felizes comigo, tá? Quem me conhece sabe que é o meu grande sonho é se tornar uma cantora, entendeu? Poder cantar, sair pro Brasil, pra todo mundo também, minhas músicas que eu tenho também, né? E é isso, gente, eu vim também e trouxe meu violão, vou mostrar pra vocês, ó, meu violão. Lindo, ó, lindo meu violão, que eu vou começar amanhã a aula. Tô muito feliz. E é isso aí, galera. Bom, hoje eu vim aqui também cantar uma música pra vocês. Claro, né, que a música não pode faltar, né? Então, a música de hoje é, 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 nada mais, nada menos que Thierry, Hackearam-me. Essa música, eu acho ela muito linda e espero muito que vocês gostem, tá? Depois, no finalzinho do vídeo, gente, bora lá deixar aquele like, né? Que esse like aí ajuda muito eu, a gente. Compartilha com os amigos, familiares, no Facebook, em todos os lugares. E, principalmente, se inscrever no meu canal pra tá me ajudando a crescer no meu canal, gente, tá? Estou rumo a 100 inscritos e eu tenho fé em Deus que eu vou chegar lá, tá bom? Muito obrigada, tá? Por, por tudo, por vocês também. E vamos lá que a gente vai conseguir, tá? Bom, como vocês sabem, né, minhas músicas são playback, né? Então, eu tenho que pôr playback na TV, porque eu não sei tocar, né? Então, mas eu vou aprender a tocar, uhul! E eu vou cantar e tocar pra vocês, não é nem precisar de playback mais. Nossa, eu sou muito feliz, tá, gente? Vou cantar a música agora pra vocês, espero que vocês gostem, tá? Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os bubares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegar algo volta pra mim Ah, que haram-me Ah, que haram-me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Ah, que haram-me Oh, que haram-me Essa música é muito linda, gente Deixa o like aí Se inscreve no canal Ativa o sininho, tá? Pra você estar recebendo os vídeos novos E é isso aí, galera Vamos lá, gente Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói, me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegar algo volta pra mim Ah, que haram-me Ah, que haram-me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Ah, que haram-me Ah, que haram-me Se acaso de madrugada Chegar algo volta pra mim Ah, que haram-me Ah, que haram-me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Ah, que haram-me Ah, que haram-me Joguei Joguei as fotos As fotos na lixeira Uh, é isso aí, galera Gostaram do vídeo? Espero que sim, tá? Então vai lá, gente Deixa aquele like Compartilha Se inscrevam no canal Ativa o sininho E é isso aí, gente Muito obrigado Até o próximo vídeo, tá? Que se Deus quiser Semana saia Um novo vídeo, tá, gente? Às vezes eu demoro Pra fazer vídeo Porque Ah, porque, né? Difícil Difícil Então é isso aí, tá, gente? Um beijo Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo E semana que vem Certeza Agora eu vou dar certeza De verdade Que semana que vem Vai ter um vídeo novo, tá? Eu vou estar mais empolgada Porque eu vou estar Fazendo aula de canta De violão E vai dar tudo certo, tá, gente? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau